Uma gama que existem vários, trago um exemplar de medir tensão do braço e de medir tensão do pecho. Também trago um mini-massajador, digamos que uma coisa assim mais prática aqui, da pessoa fica mais confortável, porque ele transmite calor e migração. Depois temos as cadeiras massajadoras, que consistem em, portanto, elas têm um aquecimento fiscuário, para pessoas que realmente, para toda a curvação que sofrem, a curva, ou é, com mais vesturas, ou é, para pegar em pesos, e então, digamos que estas cadeiras fazem exatamente o que o sisiotrapeuta faz. As pessoas que eu quito são ótimas, porque se pode realizar ativamento durante a noite, porque nos ajuda a monitorizar também o nosso sono, o nosso descanso. Eu, pessoalmente, uso 20 anos, porque vivo com ela, continuamente. Ajuda-me a saber quantos dias gastei, quantos passos dei, por isso é ótimo para registrar a nossa atividade dia a dia. A ideia, as pessoas no seu dia a dia conseguirem medir aquilo que fazem, as calorias que gastam, como é que está a qualidade do seu sono, como é que está a qualidade inclusive do batimento cardíaco, enquanto estamos a fazer as nossas atividades. Além disso, a Fitbit tem um tipo de pulseiras que nos permitem funcionar também em questões um bocadinho mais técnicas. Ou seja, eu vou ao ginásio e consigo prestar a minha pulseira a dizer, ok, vou fazer o levantamento de pesos, vou fazer um bocado de passadeira e consigo ter toda a informação ao longo do meu treino. Sei quantas calorias é que estei, sei que já estava no meu coração, consigo ter toda essa informação em tempo real na minha pulseira. A Fitbit tem também uma balança, nós utilizamos em casa, ficamos em cima da balança, como qualquer uma, dá-nos a informação do nosso índice de massa gorda, além do nosso peso. E ajudando-nos a imenso a conseguir atingir um objetivo, porque sabemos qual é que objetivo queremos atingir, temos toda a informação na nossa aplicação da Fitbit, temos todos os dados referentes à nossa pulseira, à nossa balança e conseguimos ter ali um ecossistema integrado e temos toda a informação lá. A Oral-B decidiu produzir escovas para crianças, escovas para adultos, a grande diferença é que as escovas para crianças acabam de ter o tufo, ou seja, o capçal é mais macio, para dar também a criança uma maior sensação de conforto. Depois temos escovas para adultos, começam de uma standard, até a mais firme. A Oral-B genies, a 9G, é uma nova tecnologia, estamos a falar de uma escova que em termos de retações é melhor do que as outras, depois, à parte, tem uma aplicação que é possível fazer o download, em que liga o telemóvel para o Bluetooth, ou seja, a escova e o telemóvel ficam ligadas e no espelho a pessoa consegue ver a sua estrutura dentária e ver em que zonas é que tem que limpar mais e em que zonas é que já estão limpas. A Tense Care tem um portfólio muito extenso, nós identificamos o Perfect Tense, o Touch Tense, o OVA, sem dúvida, para tratamento e alívio de ajudores menstruais e identificamos outros produtos que seriam interessantes para o mercado nacional. Nós temos, neste momento, um produto novo que se chama o Breast Light, o Breast Light é um aparelho de luz LED para ajudar a mulher a fazer a aplicação em casa. O que queremos ter é mais uma arma no combate ao cancro da mão e tentar chegar a um diagnóstico precoce, porque sabemos que no diagnóstico precoce a taxa de sucesso é muito maior e isso deixa-nos muito confortáveis. Depois temos uma linha que se chama Hermex, o Hermex é um tratamento por luz pulsada que vai permitir revitalizar, sobretudo reduzir a perda de cabelo. A Vortan lançou-nos outros desafios para encontrarmos outras áreas complementares de tratamento e foi assim que desenvolvemos a área da Alteia Farma, que é a nossa área associada a produto e é curioso que surge justamente com as sinergias da Vortan. É sempre o nosso parceiro que tem sido e nós estamos muito contentos com esta joint venture que conseguimos realizar.